Nos vídeos anteriores, nós vimos como criar e manipular dados no Python usando uma classe chamada ClientesDB. Agora nós veremos como criar uma segunda classe, o qual chamaremos de PessoasDB, e a intenção é conectar-se a outro banco de dados usando o mesmo arquivo ManageDB.py. Então, considere o esquema da tabela a seguir. Repare que aqui nós temos a tabela Pessoas, com ID, Nome, Sobnome, E-mail, Cidade e Criado em, e uma tabela chamada Cidades, onde a Cidade e a UF estão dentro dessa tabela Cidades. Então, vamos abrir aqui, Pessoas, Esquema, .sql, e criar a tabela Cidades, o ID, Cidade, e a UF, né, e depois a tabela Pessoas, com o ID, o Nome, Sobrenome, E-mail, Cidade, E-mail é o único, né, Cidade, e aqui nós criamos a data com a data corrente Timestamp, e o ForKey da Cidade ID, referindo ao ID da Cidade da primeira tabela. Agora, no ManageDB.py, nós vamos criar uma segunda classe chamada PessoasDB, onde o nome da tabela vai ser Pessoas, e a classe PessoasDB representa uma pessoa no banco de dados. Então, Def, Init, Self, vamos criar a conexão com a Pessoas.db, criar o esquema, o esquema foi esse arquivo que nós criamos aqui, pessoas andando no esquema.sql, na pasta SQL, esse aqui é o script, são os códigos para ler o arquivo, né, e vamos criar uma função para fechar a conexão, no caso, db.close, fazer o Create, que é inserir de um CSV, que no caso, cidades.csv, já temos as cidades pré-definidas nesse arquivo. Vamos inserir as cidades, né, gravar no BD, vamos criar uma função para gerar as cidades, na verdade seria contar quantas cidades estão cadastradas, e escolher uma delas pelo ID. Então, select count, para a gente contar quantas tem, na tabela cidade, e aí vamos criar um execute do SQL, para retornar quantas cidades tem. vamos inserir, vamos inserir randomicamente 10 registros numa lista vazia, fora the line, em range repeat, com names get first name, names get last name, o e-mail vai ser a primeira letra do primeiro nome, minúsculo, ponto, o sobrenome, minúsculo, o lower, arroba e-mail.com A cidade a gente vai escolher aleatoriamente, entre 1 e g em cidade, que é a quantidade de registro que tem na cidade, então vai de 1, e colocar essa lista no apêndice da lista. Execute main, insert, os campos da tabela pessoa são, nome, sobrenome, e-mail, cidade, é, nome, sobrenome, e-mail, cidade, só, quatro, campos, dá um commit, que aí ele vai salvar, vai gravar. Imprimindo registros na tabela, no caso serão 10, pode mudar esse valor. Vamos ler todas as pessoas, select asterisco from pessoas, inner join cidades, a gente vai juntar com as cidades, cidade ID, cidade ID, e aí cursor execute, o SQL que está em cima, e vamos retornar, fetiche O, para imprimir, todas as pessoas, lista igual, self layer todas as pessoas, é a função de cima, for C em lista, print C, ele vai imprimir todos os nomes, que começam com R, então, meu select, select asterisco from pessoas, where, nome lá aqui, começa com a letra R, order by name, nome, execute, commit, print, nomes que começam com R, for C em R.fetiche O, print C, death table list, vamos listando as tabelas do banco, no caso, no caso é, select name, from, SQLite Master, where type, table, order by name, tabelas, imprimir todas as tabelas, for tabela em fetiche O, e, por enquanto é isso, vamos salvar, vamos abrir, criando o esquema do banco pessoas, então, Python 3, from manager DB, import, asterisco, P igual pessoas DB, e aí, se você der onde ir no P, tem todos os métodos que foram criados, para, a classe pessoas, vamos criar o esquema, criando a tabela pessoas, fechar a conexão, pode ver que a tabela pessoas, foi criada aqui, pessoas.DB, o banco, na verdade, visualizando as tabelas, escalagem 3 pessoas, ponto tables, aqui temos duas tabelas, cidades e pessoas, vamos visualizar o esquema, escalagem 3 pessoas, ponto esquema, aqui está o esquema, das duas tabelas, que existem lá dentro, do banco de cidades e pessoas, então, vamos inserir as cidades, de cidades, ponto CSV, então, Python 3, from manager, DB, import, asterisco, P igual pessoas, aí aqui, nós temos, cadê, inserir de CSV, os dados foram inseridos com sucesso, visualizando as cidades, escalagem 3, pessoas.DB, select, asterisco, from cidades, então, as cidades estão lá, elas foram salvas, 20 registros, escolhendo uma cidade, então, Python 3, P igual pessoas, DB, no caso, acho que é o gencidade, P ponto gencidade, tem 20, mas, não vamos usar, esta função aqui, a gente vai usá-la, na próxima função, que no caso, inserindo valores randômicos, então, P ponto inserir randômico, 50, então, eu vou inserir 50 registros, na tabela, foram criados com sucesso, e as cidades foram escolhidas, vamos visualizar as pessoas, P ponto imprimir todas as pessoas, todas as pessoas, foram inseridos 50 registros, cada um com a sua cidade, todos foram criados aleatoriamente, repare, aqui, aqui, que a data foi inserida automática, porque, nós tínhamos definido, criado em, com date time, como default, igual a, current time stamp, então, ele coloca a data atual, reveja a função, leia todas as pessoas, para ver como foi feita, a instrução SQL, imprimindo todos os nomes, que começam com R, então, P ponto new select, que já tinha escrito, só tem um, pessoa com a letra R, listando as tabelas do BD, P ponto table list, então, está aqui, tabela cidade, pessoa, SQLite, fechar a conexão, Fim, muito obrigado, por ter assistido esses vídeos,